Pode começar? Ixi fi Isso é peso em um espanhol Vai! Tá pesadinho De um jeito diferente Começou novo duelo Espanhol que tá mandando Começou novo duelo Espanhol que tá mandando Loirinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Loirinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Loirinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Lourinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Esse negócio tá bom hein, envolvência é boa É na batida de quem mesmo? Na batida do Jason Começou novo duelo, o espanhol que tá mandando Loirinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Loirinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Loirinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Loirinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Tudududum, tudududum Pra mim você é a número um Tudududum, tudududum Pra mim você é a número um Tudududum, tududum Pra mim você é a número um Tududum, tududum Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Esse é pezinho espanhol Esse é pezinho espanhol É de um jeito diferente É de um jeito diferente Na batida do Jesus Na batida do Jesus E as novinhas já tão loucas descendo até o chão Rebolando e contraindo, vai mexendo um pobozão A pegada é essa mesma e eu não dou mole não A novinha se prepara pra descer até o chão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Esse é pezinho espanhol Tá ligado meu irmão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Esse é pezinho espanhol Tá ligado meu irmão E as novinhas já tão loucas descendo até o chão Rebolando e contraindo, vai mexendo um pobozão A pegada é essa mesma e eu não dou mole não A novinha se prepara pra descer até o chão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Esse é pezinho espanhol Tá ligado meu irmão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Tududu, tududu, oito dududu dos paredão Esse é pezinho espanhol Tá ligado meu irmão Tá ligado meu irmão Tá pesadinha Tá pesadinha Pesinho espanhol De um jeito diferente Na batida do Jeison Sai daquelas mina cachorra, piranha, sapeca Então, então, então pode trazer ela Que o bonde dá um trato Põe um pelo e goza nela Então cancela É moça de família Acerta que minha meta na favela É só pegar mulher perversa que eu sou Adetrado de cadelas que eu sou Adetrado de cadela Nós pega, bota na checa Depois solta na banguela Nós pega, bota na checa E depois solta na banguela E nós pega, bota na checa Depois solta na banguela E nós pega, bota na checa E depois solta na banguela É que eu sou a Adetrado de cadela É que eu sou a Adetrado de cadela Nós pega, bota na checa E depois solta na banguela E nós pega, bota na checa E depois solta na banguela E nós pega, bota na checa E depois solta na banguela Nós pega, bota na checa Depois solta na banguela Sai daquelas mina, cachorra, piranha, sapeca Então, então, então pode trazer ela Que o bonde dá um trato, põe um pelo e goza dela, então cancela É moça de família, certa que minha meta na favela É só pegar mulher perversa que eu sou a Adestrado de cadela, é que eu sou a Adestrado de cadela, nós pega, bota na checa Depois solta na banguela É que eu sou a Adestrado de cadela, é que eu sou a Adestrado de cadela, nós pega, bota na checa E depois solta na banguela É que eu sou a Adestrado de cadela, nós pega, bota na checa E depois solta na banguela É que eu sou a Adestrado de cadela, é que eu sou a Adestrado de cadela, é que eu sou a Adestrado de cadela, nós pega, bota na checa E depois solta na banguela Nós pega, bota na checa E depois solta na banguela Perdi o espanhol Tá pesadinha De um jeito diferente Ela não liga mais pra nada Veio com a mente armada Querendo tirar onda com carinha de safada Já veio preparada Pra dar uma sentada E só vai entrar nessa as loucas da madrugada Segura, senta e trava Desliza, vai danada Mexendo o ombrinho faz cara de debochada Humilha na sentada Já veio preparada E quando eu mandar Segura, senta e trava Segura, senta e trava Segura, senta, 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 senta Segura, senta e trava Ela não liga mais pra nada Veio com a mente armada Querendo tirar onda com carinha de safada Já veio preparada Pra dar uma sentada E só vai entrar nessa as loucas da madrugada Segura, senta e trava Desliza vai danada Mexendo o ombrinho faz cara de debochada Humilha na sentada Já veio preparada E quando eu mandar Segura, senta e trava Segura, senta e trava Segura, senta, 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 senta e trava Segura, senta e trava Segura, senta e trava Segura, senta, 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 senta e trava Segura, senta e trava Segura, senta e trava Segura, senta, 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 senta e trava Fez em um espanhol De um jeito diferente Tela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando cristal quebrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei já pra sair E ela aceitou o convite e foi pra farra Teve a rafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vai, 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 na batida do jeizão Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando cristal quebrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei já pra sair E ela aceitou o convite e foi pra farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai, vai, vai Pesinho espanhol De um jeito diferente Da pesadinha Essa envolvência tá demais Essa eu fiz foi pra você Novinha do bundão lindo Eu quero ver tu descer E ela vai descer E ela vai descer Novinha do bundão lindo Com pressão eu quero ver Tu descer, tu descer, tu descer Com pressão eu quero ver Com pressão eu quero ver Tu subir, tu subir, tu subir Tu subir, tu subir Foi com um bundão assim pra mim Tu descer, tu descer, tu descer Tu descer, novinha do bundão lindo Com pressão, eu quero ver Tu descer, tu descer, tu descer Tu descer, novinha do bundão lindo Com pressão, eu quero ver Essa envolvência tá demais Essa eu fiz foi pra você Novinha do bundão lindo Eu quero ver tu descer E ela vai descer, e ela vai descer Novinha do bundão lindo Com pressão, eu quero ver Tu descer, tu descer, tu descer Tu descer, tu descer, tu descer Com pressão, eu quero ver Com pressão, eu quero ver Tu subir, tu subir, tu subir, tu subir Tu subir, tu subir Foi com o bundão assim pra mim Tu descer, tu descer, tu descer, tu descer Novinha do bundão lindo Com pressão, eu quero ver Tu descer, tu descer, tu descer, tu descer Novinha do bundão linda com pressão Eu quero ver Cépezinho espanhol Tá pesadinho De um jeito diferente Luz grave tá batendo e as novinha tão descendo Isso é o peso em um espanhol com o novo hit do momento Onde eu chego eu paro tudo, eu vou causando tumulto E os invejosos de longe, dizendo olha que absurdo Viu que o moleque cresceu e tu se arrependeu Que agora o jogo virou, quem tá por cima sou eu Eu tenho carro do ano, mulher e os melhores panos Tu tá ligado meu mano, onde eu chego é causando Eu tenho carro do ano, mulher e os melhores panos Isso é pezinho espanhol, então vai segurando Na batida do Jason Os grave tá batendo e as novinha tão descendo Isso é o peso em um espanhol com o novo hit do momento Onde eu chego eu paro tudo, eu vou causando tumulto E os invejosos de longe, dizendo olha que absurdo Viu que o moleque cresceu e tu se arrependeu Que agora o jogo virou, quem tá por cima sou eu Eu tenho carro do ano, mulher e os melhores panos Tu tá ligado meu mano, onde eu chego é causando Eu tenho carro do ano, mulher e os melhores panos Isso é pezinho espanhol, então vai segurando Segura 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 Se inscreva no canal. Me olho no espelho e bate uma reflexão Ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais trajado do que eu Então fala pra mim, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais trajado do que eu É pesado Foi nas asas da Armani que eu fui parar em Dubai De polo rafilar e perfumida que é o Benglay Mas cheguei em Recife e de lá costei no pé Tevo jogando peixe de escável jacaré Encosto na balada de Ferrari amarela Pra ficar elegante uma jaqueta da New Era Uma selfie com as madames pra mostrar que eu não tô só Rolex combinando com as joias do faraó E o boné da Armani com o Reban é meu disfarce Entro na minha nave pra fugir dos paparazzi Me olho no espelho e bate uma reflexão Ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais trajado do que eu Então fala pra mim, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais pesado do que eu Salve menor, satisfação total Tá cantando aqui com você ao vivo, hein Não tem jeito, não tem jeito Pesadinho, hein tio MC menor É o bicho, hein Me olho no espelho e bate uma reflexão Ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais trajado do que eu Então fala pra mim, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais trajado do que eu Pesado Foi nas asas da Armani que eu fui parar em Dubai De polo rafilar e perfume da Calvin Gly Mas cheguei em Recife e de lá costei no pé Fervo jogando peixe de escável jacaré Encosto na balada de Ferrari amarela Pra ficar ele dante uma jaqueta da New Era Tô selfie com as madames pra mostrar que eu não tô só Rolex combinando com as joias do faraó E o boné da Armani com Revan é meu disfarce Entro na minha nave pra fugir dos paparazzi Me olho no espelho e bate uma reflexão Ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais trajado do que eu Então fala pra mim, espelho, espelho meu Se existe algum boy mais trajado do que eu Não tem jeito Pesadinho, tio MC menor É o bicho, hein Pesado Isso é peso em um espanhol Os paredão já tão tocando e as novinha tão maluca Então se prepara e vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda O teu bumbum tá mexendo, meu Deus, tem outra vida Então se prepara e acompanha a minha batida Descendo, descendo, rebolando até o chão Subindo, subindo e balançando por posão Vai descendo e subindo na frente do paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Subindo, subindo, balançando por posão Vai descendo e subindo na frente do paredão Os paredão já tão tocando e as novinha tão maluca Então se prepara e vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda e vai, e vai Eu disse vai jogando a bunda O teu bumbum tá mexendo, meu Deus, tem outra vida Então se prepara e acompanha a minha batida Descendo, descendo, rebolando até o chão Subindo, subindo e balançando por posão Vai descendo e subindo na frente do paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Subindo, subindo, balançando por posão Vai descendo e subindo na frente do paredão Pesito espanhol, é diferente Essa daqui é nova, o espanhol que lançou Assim que eu lancei, o GS aprovou Se liga na dancinha que ela é envolvente Quem vem fazer comigo um passinho diferente Então se liga em geral que a ideia é uma só Todo mundo já dançou, o passinho do espanhol Balançou, sarrou, balançou, sarrou Essa é a nova dança o espanhol que lançou Balançou, sarrou, balançou, sarrou Essa é a nova dança o espanhol que lançou Balançou, sarrou, balançou, sarrou Essa é a nova dança o espanhol que lançou Balançou, sarrou, balançou, sarrou Essa é a nova dança o espanhol que lançou Essa daqui é nova, o espanhol que lançou Assim que eu lancei, o GS aprovou Se liga na dancinha que ela é envolvente E vem fazer comigo um passinho diferente Então se liga em geral que a ideia é uma só Todo mundo já dançou o passinho do espanhol Balançou, sarro, balançou, sarro Essa é a nova dança o espanhol que lançou Balançou, sarro, balançou, sarro Essa é a nova dança o espanhol que lançou Balançou, sarro, balançou, sarro Essa é a nova dança o espanhol que lançou Balançou, sarro, balançou, sarro Essa é a nova dança o espanhol que lançou Pés em um espanhol Pés em um espanhol De um jeito diferente Tá pesadinho Quando o espanhol lançar Tu vai rebolar Vai discer, subir Me empinotizar com esse jeitinho aqui Sabe me conquistar Prepara novinha Que vai começar A novinha mais Q é bole, desce A novinha mais Q é bole, desce Desce, 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 vai Desce, me enlouquece Desce, 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 vai Desce, me enlouquece Desce, 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 vai Desce, me enlouquece Desce, desce, vai Desce, me enlouquece Desce, 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 desce Vai, desce e me enlouquece Desce, 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 desce Vai, desce e me enlouquece Quando o espanhol lançar Tu vai rebolar, vai descer, subir Me hipnotizar com esse jeitinho que Sabe me conquistar Prepara a novinha Que vai começar A novinha mexe Que quer rebola e desce A novinha mexe Que quer rebola e desce Desce, 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 vai Desce e me enlouquece Desce, 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 desce Vai, desce e me enlouquece Desce, 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 desce Vai, desce e me enlouquece Desce, 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 desce Vai, desce e me enlouquece Desce, 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 desce Vai, desce e me enlouquece Desce, 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 desce Vai, desce e me enlouquece Se inscreva no canal. Que me nasce sinistra, que me nasce peca, amiga sua louca gosta de mostrar pepeca, pode ser no whatsapp, instagram ou facebook, mas é lá no snap que ela adora, manda a noite se eu te adicionar, eu vou ter que pedir, manda, 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 manda a noite pra mim, pra mim, pra mim. Se eu te adicionar, eu vou ter que pedir, manda, 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 manda a noite pra mim, pra mim, pra mim. Se eu te adicionar, eu vou ter que pedir, manda, 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 manda a noite pra mim, pra mim. Se eu te adicionar, eu vou ter que pedir, manda, 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 manda a noite pra mim. Se eu te adicionar, eu vou ter que pedir, manda, 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 Vai fazer, então prepara novinha Que eu quero ver quando ela quica Não quer mais parar Eita novinha, assim tu vai me matar Novinha se prepara, põe a mão no joelhinho Vem e vai jogando pro pezinho Quicadinha, 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 quicadinha das novinha Se liga na quicada que a novinha vai fazer Eita prepara novinha Que eu quero ver quando ela quica Não quer mais parar Eita novinha, assim tu vai me matar Novinha se prepara, põe a mão no joelhinho Vem e vai jogando pro pezinho Quicadinha, 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 quicadinha das novinhas Quicadinha, quicadinha, quicadinha das novinhas Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Isso é pezinho espanhol, de um jeito diferente Hoje eu acordei, vem, naquele pique, é hoje que a casa cai Chamei todas as novinhas pro casarão do papai Preparei com aquela disposição Bermuda, iPhone 8 já está na minha mão, vem, na minha mão Peguei o Chivas do Regal, pra menina embrasar Porque a festa no espanhol, hoje aqui é o Bemba A novinha já tá louca e a ideia aqui é certa É novinha, quis pagar de esperta, né? Então, vem com a tcheca, vem com a tcheca, vem com a tcheca Vai sentando novinha, descendo de perna aberta Vem com a tcheca, vem com a tcheca, vem com a tcheca Vai sentando novinha, descendo de perna aberta Vem com a tcheca, vem com a tcheca, vem com a tcheca Vai sentando novinha, descendo de perna aberta Hoje eu acordei, vem, naquele pique É hoje que a casa cai Chamei todas as novinhas pro casarão do papai Preparei com aquela disposição Bermuda, iPhone 8 já está na minha mão Vem, na minha mão Peguei o Chivas do Regal pra menina Em Brasabogueia fechando espanhol Hoje aqui é open bar A novinha já tá louca e a ideia aqui é certa É novinha, quis pagar de esperta, né? Então, vem com a tcheca, vem com a tcheca, vem com a tcheca Vai sentando novinha descendo de perna aberta Vem com a tcheca, vem com a tcheca, vem com a tcheca Vai sentando novinha descendo de perna aberta Vem com a tcheca, vem com a tcheca, vem com a tcheca Vai sentando novinha descendo de perna aberta Peso em um espanhol Peso em um espanhol De um jeito de pereje O espanhol tá aí Hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza E ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza Ela flexiona a tcheca Flexiona Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza Ela vem por cima toda reganhada O espanhol tá aí Hoje vai arrebentar com ela O espanhol tá aí Hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela gosta da rabezas E ela flexiona a tcheca Ela vem por cima, toda reganhada Ela gosta da brabeza, ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza, ela gosta da brabeza Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza, ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza Tá pesadinho Transcrição e Legendas Pedro Negri